Boa noite. No próximo domingo é o seu voto que decide. É importante dar força ao Partido Socialista para garantirmos mais de 4 anos de estabilidade política. Dar força ao Partido Socialista para podermos fazer ainda mais e melhor. Dar força ao Partido Socialista para termos mais crescimento, melhor emprego, maior igualdade e contas certas. A melhor garantia de cumpriremos no futuro é termos cumprido nestes 4 anos. Quem quer um governo do Partido Socialista só pode votar no PS. E é no próximo domingo que o seu voto decide.